Bom galera, e eu vou fazer uma entrega agora num condomínio de casa Eu falei isso aí no vídeo de ontem, tá ligado? Sobre isso Cheguei lá pra fazer a entrega numa casa, condomínio de casa mesmo, né? Aí cheguei, apertei o telefone, o portão atendeu, beleza E passa a placa da moto, passei a placa da moto bonitinho, certinho e tal CPF, eu fui pro meu parceiro, vou te dar meu RG, porque CPF é só pra compra, tá? Passei meu RG pra ele, tá, agora eu preciso do seu CPF Ele falou, meu amigo, mas eu não tô comprando nada, pra que você queima o CPF? Te passei meu RG, apaga a moto, se queima o CPF fica aqui Ah, então você não pode entrar, foi Beleza, pede que o cliente fique fora e pegue o pedido dele, sem problema nenhum Aí o portão atendeu pro morador e o portão recebeu pro cliente O iFood precisa informar os clientes que motoboy não é obrigado a passar CPF Passar RG, a placa da moto, certinho, tem que passar sim CPF é documento pra fazer compra, não é obrigatório passar Viu, gente? Então, o iFood tem que pegar, tem que informar os clientes Na verdade, não é nem os clientes, né, mano? Na verdade, são as portarias dos condomínios que estão dirigindo o CPF, tá bom? Não é nem os clientes tanto Quem tá dirigindo são as portarias dos condomínios, na verdade, né, mano? Mas, gente, mais uma orientação Não passe seu CPF pra portaria nenhuma Nenhuma Ah, é, mas é por motivo de segurança Uma, no condomínio tinha segurança armada Ele ia me escoltar da portaria até na entrega E da entrega até na portaria de volta Ele ia me escoltar e de volta Pra aquele que ia me escoltar Se ele ia me escoltar pra entrar e pra sair Entendeu, galera? Então, eu tive a resposta tipo assim, rapaziada Não forneça o CPF pra ninguém, mano Pra ninguém O iFood também tem que lançar um informativo aí, ó Informando os clientes que o motoboy não é obrigado passar o CPF, né, galera? Não é obrigado Bom, galera, é isso aí Acabou de tocar uma corridinha aqui pra mim, ó Aqui no shopping Eu vou lá fazer a coleta Lembrando Não forneça seu CPF pra portaria nenhuma RG, placa de moto, tá certo CPF não é obrigado, beleza? Entendeu? Tamo junto E esse aí, boas entregas, mano Eu fiquei bolado, pô, bolado O caralho, você não pode entrar Não, beleza Não quer entrar, deixar entrar, beleza Não tem problema O cliente vem aqui pra pegar o pedido Tá? Mas CPF é documento de compra Porque com o seu CPF Ele tem acesso a todos os seus dados Todos os seus dados Tá? Então é isso aí Tamo junto Boas entregas E é nóis Tamo junto E é nóis